Manda a foto do cacete, Fluminense 4.1 Flamengo. Eu tinha certeza que ia ter alguma coisa aqui do AQ me zoando Flamengo. Eu tenho certeza que o Renan viu esse jogo. Eu não vi, não vi. Mas tu sabe da repercussão, porque você usa o aplicativo do telemóvel Twitter, né? Correto, correto. No exato instante, eu abri o meu Twitter e falei, o Renan comentou alguma coisa sobre esse jogo. Ah, comentei. Eu fui lá. Aí eu tive que dar a minha aspa, né? Que o quanto eu estava feliz, eu quase virei Fluminense assim por 30 minutos. Cara, é muito engraçado porque eu posto no Twitter zoando assim. Nada tira o título do meu Mengão. E aí sempre tem 8 ou 80. Ou a pessoa acha que eu sou flamenguista, ou a pessoa fica muito puta. Porque tem certeza absoluta que o Mengão perdeu porque eu postei aquilo. Agora vocês entendem por que eu escolhi o Flamengo pra zoar, gente? É porque é engraçado. Inclusive, eu ouvi dizer por aí que o Corey é flamenguista. É verdade? Nossa, isso é mentira pra caramba, hein? O Corey é o quê? O Corey é o quê? O Corey é corintiano. Ah, pelo amor de Deus, né? Pô, time vizinho, time parceiro. O Corey nem... Nem paulo... Nem carioca é, cara? É, mas por isso que é primo, pô. Se corintiano fosse carioca, se chamaria Vasco da Gama e não corintiano?